Música Tô vendo o povo enviando, minha escola perdendo, ganhando mais um carro atrás Antes de me despedir, eu só fiz a mais novo, o meu vestido final Antes de me despedir, eu só fiz a mais novo O meu vestido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito o samba, o samba foi feito o samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O meu perfeito de samba, o samba foi feito o samba O meu perfeito de samba, o samba foi feito o samba